Enrole a bobina A ponte para o chão A ponte para a janela A ponte para a porta Bata palmas junto São dois, três Coloque suas mãos Em seus joelhos Enrole a bobina Enrole a bobina Puxe, puxe Bata palmas Enrole outra vez Enrole outra vez Puxe, puxe Bata palmas A ponte para o teto A ponte para o chão A ponte para a janela A ponte para a porta Bata palmas junto São dois, três Coloque suas mãos Em seus joelhos Enrole a bobina Enrole a bobina Puxe, puxe Bata palmas Enrole outra vez Enrole outra vez Puxe, puxe Bata palmas A ponte para o teto A ponte para o chão A ponte para a janela A ponte para a porta Bata palmas junto São dois, três Coloque suas mãos Em seus joelhos Para mais grandes canções de Little Baby Bum Pressione o botão subscrever Ou clique no vídeo na tela agora Para mais grandes canções de Little Baby Bum Para mais grandes canções de Little Baby Bum